O que acontece quando o Brasil, no seu melhor momento, encontra a primeira geração global de brasileiros? Então o estudo Sonho Brasileiro foi um estudo desenvolvido para entender um estudo sobre o Brasil, visto pela ótica da primeira geração global de brasileiros. Aqui a gente traz não só algumas características dessa geração, dessa geração jovem brasileira de hoje, o que a diferencia das gerações jovens anteriores, mas também como essa geração enxerga o Brasil e principalmente quais são os caminhos, quais são as formas que ela vê a transformação do Brasil. Então, nesse estudo, nós encontramos os jovens Ponte, que são os jovens transformadores de hoje. Os jovens que têm um novo modo de atuação social, uma atuação muito baseada em novos valores, valores bastante contemporâneos, jovens que pautam sua atuação pelo diálogo, pela transversalidade, por bandeiras múltiplas e por uma atuação que contempla diferentes causas em diferentes locais e sempre atuando de uma forma aberta, múltipla e flexível. Para conhecer mais sobre o estudo Sonho Brasileiro, é só acessar www.sonhobrasileiro.com.br. Todo esse conteúdo está aberto e pode ser acessado por todos. Muito obrigado. Música 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 Tá pensando